Paulo, mas vamos lá, pergunta que não quer calar, todo mundo quer fazer 5 anos de América, você já está estabilizado, você já sentiu como é que é os Estados Unidos, já abriu a sua própria empresa, por que você quer voltar para o Brasil? Então! Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Geraldo Afonso e eu faço conteúdos aqui dos Estados Unidos, para vocês que sonham em um dia morar, visitar esse país maravilhoso, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista muito top com o meu parceiro que está aqui, e ele vai contar a história dele desde o começo aqui, e ele tem 5 anos de América e ele está planejando a voltar para o Brasil. Será por que ele vai voltar depois de 5 anos, depois de já estar estabilizado aqui? Então nós vamos saber dele tudinho, por qual motivo ele vai voltar e o que ele conquistou, os prós, os contras, as conquistas e as dificuldades que ele conseguiu, conquistou aqui na América, tudinho para vocês nesse vídeo agora. Então já te convido a se inscrever nesse canal, para a gente estar trazendo esse conteúdo para vocês, e curtir também para o YouTube entender que esse vídeo é legal, e me siga lá no Instagram, Geralda Afonso Underline USA, que lá você fica mais perto de mim e eu mostro tudo para você. Olha só, estou com o meu parceiro Paulo Costa, fala mano! Fala Geraldo! Beleza! Pessoal, deixa eu explicar, esse cara aqui ele já me acompanha aqui no YouTube, no Instagram há um tempo, e o cara ficou fã, virou admirador do meu conteúdo e ele saiu, fala de onde você saiu para a galera, mano? Sai lá do estado de Canérica, do lado de Nova York, dá em torno de 3 horas mais ou menos. O cara andou 3 horas para vir aqui, me prestigiar, para me conhecer, e para a gente gravar um vídeo junto. Obrigadão, mano! Falou, Geraldo! Eu admiro muito pessoas que admiram o trabalho da gente, isso mostra que a gente faz a diferença. Mas vamos lá, Paulo, se apresenta para a galera aí, quanto tempo você está aqui, de onde você é do Brasil? Pois é, Geraldo, eu sou lá do estado do Paraná, próximo ali da região de Londrina, que todo mundo conhece, e estou aqui na América já há 5 anos. 5 anos. 5 anos, eu vim com o objetivo, com a meta, e essa meta já está se concretizando. Quando você estava lá no Brasil, como que surgiu o começo? Ah, eu quero ir para os Estados Unidos, foi o quê? Foi para fazer dinheiro, foi para viver aqui, foi para ver o que dava? Como que surgiu assim, cara, eu vou para os Estados Unidos? Então, essa pergunta não é só você que está fazendo agora para mim, mas muitas pessoas, inclusive alguns amigos meus da faculdade, inclusive fiz direito, mas não concretizei. Pô, sair do Brasil, deixar a família e vir para cá. E eu vim com a meta exclusiva, eu não vim falar inglês fluente, estou há 5 anos, não falo inglês, nem o básico e nem o básico dos básicos. Certo. Certo? E não vim atrás daquele sonho americano, eu não vim atrás de conquistas financeiras. Certo. Então, isso acaba sendo uma incóvota na cabeça das pessoas que me conhecem. Entendi. Mas o que você está fazendo nos Estados Unidos, então? Eu vim atrás de conhecimento. Uhum. Né? Conhecimento. Para conhecer a cultura americana, para conhecer os brasileiros que vivem na América, e para conhecer como que brasileiros conseguem viver juntamente com o americano. Certo. Então, eu vim mais a fazer uma pesquisa, claro. Trabalhei bastante, ganhei um dinheirinho e tal, conquistei algumas coisinhas no Brasil e tal. Isso é de lei, essa é a verdade. Certo. Vamos contar o seu começo aqui. Como que você chegou aqui, você foi para qual estado, e o que você trabalhou nesse período? Então, quando eu cheguei aqui, que eu caí em Nova Iorque, todo mundo falando inglês, essa já veio a dificuldade, né? Aquele medo já entrou, invadiu. A minha mente. É um choque de realidade, né, cara? Você chega lá no Brasil, você comunica com todo mundo, agora você chega aqui e fala, como é que eu vou falar com esse povo, sendo que eles só falam inglês? Justamente. Aí, chegando em Nova Iorque, eu fui diretamente para a casa de um pastor aqui, um grande amigo em Hartford, e ali começou a minha jornada. Então, você chegou, ficou em Nova Iorque, direto lá? É, eu fiquei lá uns 10 dias, mais ou menos, ali só curtindo um pouco, conhecendo, e depois eu vim para a casa de um pastor que ele me recebeu. Em Canérica? Em Canérica. Ah, em Canérica. É, em Canérica. E aí, fiquei lá uns 30 dias e comecei a minha história na América, né? Certo. E nesse período, quais foram as profissões que você trabalhou aqui? E conta um pouco da sua dificuldade na adaptação desse tipo de trabalho. Aqui na construção civil, eu trabalhei pouco, trabalhei em torno de 30 dias, mais ou menos, há dois meses, né? Não me adaptei muito, né? É um trabalho muito puxado, muito pesado. E aí, eu partilhei para a limpeza, foi onde que eu comecei nesses dois meses a fazer contatos, e conheci um grande amigo, que tem a companhia até hoje, está há 25 anos, mais ou menos, aqui na América. Certo. E aí, ele me ofereceu um trabalho, né? Me ofereceu um trabalho, quinzenal, e aí, graças a Deus, trabalhei com ele um ano, mais ou menos um ano, um ano e meio. E você montou uma companhia para você, você trabalha para você mesmo, não foi? Isso. Como é que foi essa conquista de abrir uma empresa para você? Então, eu trabalhava fazendo limpeza de mercado, juntamente com esse amigo meu, ele tem mais de 20 funcionários, e eu percebi que os funcionários dele só trabalhavam, só trabalhavam, e eu não queria só trabalhar para ele, eu queria algo mais para mim, né? E aí, foi onde que eu falei para ele, eu falei, patrão, eu quero ser igual o senhor. Ele falou, ah, vai em casa, vamos tomar um café, e eu vou te explicar como é que você faz o teu business. Certo. Aí, foi onde que ele me ensinou como montar uma empresa, quais são os impostos, os tributos, e hoje, eu tenho a minha companhia, né? Trabalho para mim mesmo, e graças a Deus, já empreguei muita gente, assim, ajudei muita gente, né? O importante é pagar os impostos, os tributos, e estar de acordo com a lei, né? É, é isso que eu falo, Paulo, aqui nos Estados Unidos, por mais que você, às vezes, não consegue fazer nada, não sabe fazer nada, no começo você aprende tudo. Estados Unidos é uma escola, quem chega do Brasil, que às vezes nunca pegou no pesado, vai aprender a sentar um piso, a pintar uma parede, vai aprender a construir uma casa. Então, aqui, a América, ela ensina muita coisa. E como você não sabia fazer nada, chegou, foi trabalhar para os outros, né? No início, eu sempre falo, você tem que chegar com humildade, você tem que chegar por baixo que você está chegando agora. Não queira chegar no ônibus e já sentar na janelinha, né? Justamente. Com muita humildade, vai ralar muito, vai, às vezes, passar por momentos difíceis, mas, como o caso do Paulo, um ano trabalhando para os outros, ele já abriu a sua própria companhia de limpeza. Hoje, ele trabalha para você mesmo, né? Isso. Trabalha para ele mesmo, tem os funcionários que ele paga, né? Que ele gerencia, mas a empresa é dele. Então, aqui nos Estados Unidos, é um país que te dá oportunidade. Se você quiser, se você realmente tiver força de vontade de pagar o preço, de correr atrás, você consegue ter o que você quiser e abrir, sim, uma empresa sem burocracia e uma coisa simples que você pode ser patrão e trabalhar para você. O que eu foco mais é quando a pessoa chega nos Estados Unidos, ela tem que falar pelo menos um basiquinho de inglês, né? Importante demais. Isso ajuda muito, né? No meu caso, eu faço cinco anos, mas o cara está há cinco anos e não fala inglês. Só que eu utilizo outras ferramentas, né? Quando eu vou fazer um apontamento, eu pego uma pessoa e pago ela. Entendi, né? Vamos falar agora, nesses cinco anos seu, Paulo, vamos falar um pouco dos pontos positivos de morar nos Estados Unidos, depois dos pontos negativos que você achou nesses cinco anos. Positivo primeiro. Então, os pontos positivos, é bacana isso aí, os pontos positivos é você estar dentro de uma cultura que eu admirei muito aqui, que é a educação do americano, né? Um cidadão, ele abre a porta para você, ele espera você entrar e depois ele entra. Então, ele pensa em você primeiro e depois nele. Isso é uma cultura que eu admirei muito aqui, né? Não é falando mal do nosso país, eu amo o Brasil. Sim. Mas precisa mudar muito. Verdade. O poder de compra também, que aqui a gente tem bastante. Sim. O poder de compra era um cara muito consumista, eu gastava em torno de 300, 400 dólares na semana de roupa. Então, assim, aí eu fui... Equilibrando, né? Isso, fui equilibrando porque eu cheguei aqui e vou comprar um tênis de uma Nike. No começo você fica deslumbrado, né? Desespero, aquele desespero de receber o dinheiro e já comprar. Então, eu gastava muito. Certo. E aí, eu fui me policiando nessa parte, né? O poder de compra é muito forte, né? E as maravilhas que a América tem. Segurança também, né? Questão da segurança, né? Eu não sei como que é a saúde lá em Canérica. Lá vocês têm um plano de saúde igual aqui em Massachusetts ou não? Grátis? Não, não, não. Que eu saiba não. Eu pago um plano anual, né? De 500 dólares. Por ano? É, por ano. Então, assim, é bem bacana. Se eu quiser ir no médico todo dia, lá eu vou. Oh, que legal, cara. Então, é bacana. E o ponto negativo? Um dos pontos negativos que você acha de morar nos Estados Unidos, cara? Rapaz, é a neve, é o frio. Rapaz, nós estamos fazendo esse vídeo aqui e nós estamos tremendo, ó. Está saindo fumaça da boca porque está muito frio. Deve estar, o quê? Uns 2 graus agora. Mais ou menos. Estava marcando neve para hoje e eu acho que ela não vem mais. O ponto negativo é esse aí, geral. É o frio, né? É o frio. Demais da conta, entendeu? E a solidão também. Solidão. Da família. Eu, com 5 meses aqui na América, perdi a minha mãe. Nossa. É uma tristeza muito dura. Então, assim, você que está no Brasil, está se programando para vir para cá, né? Ou para passear, ou para morar, ou para... Enfim. Aproveita muito essa família, né? Aproveita muito. Eu contei, eu fiz o meu vídeo na minha história e eu perdi o meu pai com 4 meses aqui de América. Então, é um baque que você toma. Você chega aqui, você pensa em voltar um dia, seja para passear ou seja para voltar mesmo. Então, você não quer perder ninguém, mas quando você está longe, você perde, é muito difícil, porque não tem como você se despedir daquela pessoa por último, né? Então, eu creio que um dos pontos negativos é a saudade da família, a solidão e o clima aqui do norte. Sim, sim. É muito frio. Para você ver agora, já é uma hora da tarde aqui e o sol não apareceu hoje. Está um dia cinzento, né? Como vocês podem ver, as árvores perdem as folhas e ficam só os galhos. Então, dá uma impressão de um clima triste, um clima de filme, de terror. Sim, três horas, quatro horas da tarde já está escuro. Já está escuro, né? Já parece ser dez horas da noite, então esse lado negativo. Paulo, mas vamos lá. Pergunta que não quer calar. Todo mundo quer fazer. Cinco anos de América, você já está estabilizado, você já sentiu como é que é os Estados Unidos, já abriu a sua própria empresa. Por que você quer voltar para o Brasil? Então, eu vou trabalhar no Brasil, posso trabalhar no Brasil, posso trabalhar na Europa. O meu objetivo é ficar no Brasil no mínimo uns seis meses, concretizar o que eu quero, trabalhar com marketing digital. Então, assim, o marketing digital, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Mas por que os Estados Unidos? Não, eu não quero mais os Estados Unidos. Eu quero conhecer a Europa e eu posso trabalhar em qualquer lugar da Europa, posso ficar lá dez, quinze dias e trabalhar com o telefone na mão, com o meu notebook. Certo. O marketing digital trabalha em qualquer lugar. Mas o que eu mais recebo de perguntas, às vezes, é... Eu já fiz um vídeo com um cara que quer voltar para o Brasil. Esse cara é louco, o Brasil está difícil, as coisas estão difíceis, o cara está nos Estados Unidos estabilizado, fala para ele não vir. Mas, cara, só quem está aqui entende realmente o que se passa na cabeça da gente. Porque, tipo assim, pessoal, às vezes vocês vêem a gente aqui postando vídeo, conteúdo, foto bacana, mas às vezes não sabem o que está passando dentro do coração das pessoas, dentro da mente das pessoas, porque muita gente pensa que o dinheiro é tudo na vida. Sim, sim. Mas, na verdade, o dinheiro não é tudo, cara. O bem-estar de estar perto da família, de estar perto de onde a gente gosta, do lugar, vale muito mais do que dinheiro, por mais que no Brasil você tenha uma vida mais humilde, mais simples, mas nada melhor do que estar perto de quem você gosta, né? Sim, com certeza. Eu acho que dinheiro faz parte, ele ajuda, mas não é tudo, né? Uma coisa eu digo a verdade, Geraldo, é experiência própria. Quem está no Brasil, ou quem está em outro país, esse vídeo pode chegar em qualquer lugar do mundo, ok? Se prepare, primeiramente, psicologicamente, para você abandonar a tua família, abandonar o seu país, porque às vezes a pessoa vai chegar aqui e vai conquistar amizades, vai ter muitos amigos, e a América não é de amigos. Aqui são poucos, então tem que se preparar psicologicamente, primeiramente. Aqui eles focam muito em trabalho, 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 e não tem tempo tanto para a vida social, né, cara? Justamente, não tem vida social. Às vezes a pessoa sai do seu país, ah, vou ter uma qualidade de vida nos Estados Unidos. O que é qualidade de vida? Isso. Não é verdade? Qualidade de vida é você sair com seus amigos no final de semana, bater uma bolinha, e um churrasquinho. Aqui não tem isso. Não tem, cara. Não tem. Eu quero que você deixe no seu comentário aí o que é qualidade de vida para você. Bota aí que eu quero ler cada comentário. Sim. É ter dinheiro, sua qualidade de vida? Ou é estar com a família? Ou é jogar um futebol? Ir para um pesque-pague? Ir para uma fazenda? Né? Ou passar um final de semana em casa? Fala para mim aí o que é qualidade de vida para você, que eu creio que vai ter opiniões diferentes, né, Paulo? Sim. Com certeza. Cada um pensa de uma forma diferente. Tem pessoas que chegam aqui que já trabalhou comigo, né, estão aqui há 10, há 15 anos já, longe da família, não é verdade? Isso. Já perdeu o amor, né? Já perdeu o amor. Esfria, né? Esfria, automaticamente. A distância esfria sentimentos. Sentimentos. Então, o conselho que eu dou para quem está para vir, que se prepare psicologicamente. Psicologicamente. Certo? Estude o teu estado atual, onde você se encontra hoje, e o estado desejado, onde você quer chegar. Estude também o local que você quer vir, o estado que você quer vir. O estado, o estado, a cidade, né? Tem muitas pessoas que me perguntam também qual é o estado melhor para se viver. Os Estados Unidos todos é melhor para se viver. Eu sempre falo, né, o melhor lugar para você vir, migrar, é onde você tem alguém que vai te receber. Isso é muito importante, né? É, o primeiro passo. Tem que ter alguém para te receber, te dar as direções, né? Eu falo porque quando me receberam aqui, eu fiquei na casa dessa pessoa por alguns dias, acho que quase um mês, e aí ela me levou em todo lugar, falou, ó, aqui fica o banco, nós vamos abrir sua conta. Ali fica o plano de telefone, vamos lá fazer uma conta para você. Isso aí, bacana. Ah, vou levar você para comprar o seu carro. Ah, aqui é o supermercado. Então, você chega muito perdido aqui, né, cara? Então, essa pessoa me levou para todos esses lugares e hoje eu sou grato demais a ela. Isso faz toda a diferença. Se eu não tivesse tido ninguém para me receber aqui, eu creio que ia ser bem mais difícil para mim, né? Mas então você volta com qual sentimento, cara, para o Brasil? Cara, eu volto com um sentimento muito gostoso demais, né? Conquistei muitas amizades aqui, ajudei muita gente, né? Sem interesse, sem vínculos financeiros, certo? Eu acho que o que eu vou levar da América e vou conquistar alguma coisa a mais que eu preciso, é muitas coisas boas. Entendi. Eu não vou fazer igual uns que eu conheço, que às vezes sai da América, mas sai falando dela. Sai. Falando mal, né? Isso. Então, assim, a América é bom, é ótimo, só que para mim... Já deu. Já deu. O limite, né? Já deu. Você já conheceu e desbravou tudo que ela poderia te oferecer. Sim, não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. O que eu sugar da América, não tem mais. Então, assim, vou montar o meu negócio, vou falar da América, vou falar da experiência que eu vivi na América, vou falar dos conteúdos que eu tenho, quero repartir para as pessoas, entendeu? Vai chegar lá falando, ó, gravei um vídeo com o Geraldo, que hoje está bombando lá nos Estados Unidos. Está bombando nos Estados Unidos. É isso aí. A sua família está no Brasil, cara? Você tem mãe, pai, como é que é? Não, então, eu perdi meu pai também, perdi a minha mãe, né? E aí... Irmãos, como é que é? Tenho, tenho quatro irmãos e seis meses de América eu ia desistir para voltar embora, porque eu perdi a minha mãe, né? Certo. Então, aí eu fiz até um pedido, falei, meu Deus, se os meus irmãos não conseguiram visto para me ver, eu vou voltar. E graças a Deus eles conseguiram. Oh, que legal, cara. Deu certo, deu o meu sobrinho e mais duas irmãs. Aí eles vieram, né, depois de... Deu uma força para você, né? Justamente. Porque não é fácil a pessoa morar aqui sozinho, cara. Não é. Muito difícil. Muita gente, Paulo, às vezes entram até em depressão, porque é trabalho-casa, trabalho-casa, a pessoa não tem uma vida social. E quem está lá no Brasil, às vezes, não entende que aqui não é igual no Brasil. Não é, tipo assim, igual no Brasil, que você sai da sua casa, aí na esquina você encontra a rodinha de amigos, você fala, ô fulano, beleza? Chega aí, vamos tomar um café, entendeu? Aí você passa na outra esquina, tem um barzinho ali, ô fulano, você viu, rapaz, a fulana lá? Não tem, mano. Não existe isso. Cada um corre atrás da sua vida, do seu interesse. As pessoas, é muito fria, ninguém tem tempo para você, para você marcar uma janta, um almoço. Não, isso não existe. Você tem que falar muito tempo antes, e se a pessoa não tiver tempo para você, você acaba ficando em casa. É, a minha irmã mesmo, quando ela veio me visitar, eu falei para ela, fica aqui, né, vou te dar todo o suporte, né? E ela falou, eu não quero morrer de depressão nesse lugar. Porque você não vê gente na rua, essas casas, as janelas todas trancadas, você não vê ninguém. Isso. Quer dizer, então, para ela, a América... É, e é uma coisa que eu sempre falo, Paulo, e você que está assistindo, nem todo mundo vai querer morar nos Estados Unidos para sempre. Nem todo mundo vai gostar desse lugar. Esse canal que eu faço aqui, não é para mostrar o mundo da Disney dos Estados Unidos. É para realmente mostrar a realidade, para você que está sentado aí, vir nesse vídeo, botar na sua cabeça, peraí, será que eu vou ou não? Será que isso é bom para mim, para minha família ou não? Então você, vendo esse conteúdo de pessoas que já viveram aqui, que vivem aqui, você decide com a sua família. E o Paulo, pelos cinco anos que ele viveu aqui, tudo que ele já passou, ele viu que realmente é hora dele voltar, retomar para a família, para os negócios dele. Com certeza. E, cara, eu creio que os Estados Unidos, eu falo, que todo mundo precisa viver essa experiência aqui, mano. É uma escola, mano. É uma escola, aqui eu aprendi a descobrir verdadeiramente os meus valores, eu acabei descobrindo a ser mais humilde, respeitando mais as pessoas, entendeu? Aprendi muita coisa aqui, valorizar o que eu ganho, aonde eu vou gastar, né? Se eu preciso de um tênis hoje, eu vou ver se eu vou, né? Realmente preciso mesmo, porque é muito suado para ganhar o dinheiro para comprar o tênis aqui. Muito suado, meu irmão. E eu acordei a quatro horas da madrugada e fazer limpeza no menos dez, menos quinze, negativo, e neve até no joelho. Isso. Não é fácil, entendeu? Então, quando você fala isso para um amigo que está no Brasil, ele não acredita. Isso. Agora, se você quer qualidade de vida, é Flórida. Flórida é bom, né, Geraldo? O clima, a gente estava conversando, né? Porque aqui, no norte dos Estados Unidos, é inverno muito dos meses do ano, igual estar aqui. Não tem como curtir uma praia, né? Meus dedos estão congelando aqui, está vermelho. E na Flórida e em outros estados, são mais quentes, são mais tranquilos, dá para você curtir a vida mais. Então, você também pode decidir para onde você quer vir nos Estados Unidos. Eu creio que a galera conheceu um pouco da sua história e eu creio que muita gente vai aprender com seus conselhos. Mas, dá o último recado para a galera, para quem está querendo vir para cá, o que é que precisa fazer, para a pessoa ficar bem preparada. Olha, vou me colocar, se eu estivesse no Brasil hoje, é mais fácil, para a pessoa entender. Se o Paulo estivesse no Brasil hoje, o que ele faria? Um curso de inglês, primeiramente. Muito importante. Um curso de inglês, segundo, estudar a minha jornada, o meu estado atual, criar um ponto de jornada e um estado desejado, onde é que eu quero ir. Depois, eu criaria a meta. Ponto de jornada, eu já tenho. Criaria uma meta, uma, duas, três, quatro, cinco, dez, independente, e depois eu ia para o meu planejamento. Depois do planejamento, eu ia a ação, agir. Então, ponto de apoio, que é o inglês, como é que eu estou, ponto de apoio, metas, uma ou dez, planejamento e ação. Certo. Se eu estivesse no Brasil hoje, você tendo esse projeto piloto, tu vai para qualquer lugar do mundo. Primeiramente, quem quer vir, tem que tirar o visto, né? Eu recebo várias, milhares de perguntas e mensagens todos os dias no Instagram. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos, não sei o quê. Meu irmão, se planeje. Primeiramente, tira o seu passaporte, depois vai lá, tenta o visto. O visto aprovado, pronto, você já tem a autorização para entrar nos Estados Unidos e seguir a sua caminhada. Então, o primeiro passo é esse. Visto na mão, depois, ação, que aí as coisas acontecem automaticamente. Independente de qualquer tipo de visto, né? Tem vários tipos de visto. Faz as coisas certas. Tirou o visto, cria as suas metas e o seu planejamento e ação. Não sai do Brasil. Ah, estou com o visto na mão, já estou indo, vou cair de paraquedas. Não faça isso. Cria as metas. Cria as metas e faz o planejamento. Porque se cair aqui dentro, sem metas e sem planejamento, você fica perdido. Perdido, você fica girando, né? Isso, justamente. Você fica girando até você acordar. Conheço várias pessoas que estão aqui nos Estados Unidos há 15, 20 anos e não tem nada aqui nem no Brasil. Porque deixa as coisas acontecer sem planejamento. Ah, sem uma meta. Eu quero, daqui 5 anos, eu quero ter X dólares ou reais. Ou eu quero comprar uma casa, ou eu quero comprar X coisas no Brasil. Então, sempre o planejamento é muito importante. Sim, é por isso que eu me espelhei em você também, Geraldo. Porque eu vi a tua história que você contou e eu sei que é um dos youtubers que não é que os outros, eles colocam alguma coisinha debaixo do tapete. Você fala totalmente a verdade. Na lata, né? Isso, na lata, a verdade. Então, por isso que eu estou seguindo você. Vou continuar, vou te indicar. Beleza. Vou compartilhar. E assim, você é um cara que está há dois anos e meio, quase três. Tem uma experiência bacana, né? E fala a verdade da América. É isso aí. Show demais. Mas, cara, olha só. Queria agradecer demais, mano, por você ter vindo aqui. O cara saiu lá de Canelica. Três horas de viagem. No frio. Para vir aqui me conhecer, né? Bater um papo. E a gente gravou esse vídeo que vai realmente ser um divisor de água na sua vida. Escuta os conselhos dele. Um cara vivido, um cara gente boa, um cara humilde. O Mac está aqui conquistando as coisas e hoje ele decidiu, né? Que agora ele vai retomar a sua vida no Brasil. E eu falo, Paulo, voltar para o Brasil não é vergonha para ninguém, cara. Não, claro que não. Cara, você vai voltar com uma experiência incrível. Eu morei cinco anos nos Estados Unidos e isso é um presente. Ninguém vai tirar isso que você viveu. Não, o que eu aprendi aqui não tem ninguém que tire. É uma faculdade que você aprende na prática e tudo que você aprende na prática você nunca mais se esquece. Isso aí. Entendeu? Pessoal, então deixa o likezinho no seu vídeo e compartilha esse vídeo com essa pessoa que você conhece que quer vir para os Estados Unidos. Porque ela precisa ouvir essa história. E se inscreva nesse canal para você não perder nada dos Estados Unidos. Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu! Tchau! Tchau!